O peixinho no bordo de novo, cara. Não igual. Mas pegou pelo lado alguma coisa, cara. Que é frio. O balão, o balão, o campão, cara. Pega o pássaro lá. Bota o barão pra lá. Balei, relaxa. Pega o peixe. Pervão, mano. Nossa, cara. Que dinossauro, mano. Caraca, tá gravando já. Que pervão monstro, mano. Cara do céu. Falei que na passadinha da pedra podia ter. Cara do céu. Que pervossauro, irmão. Ó, veio até com cabelo junto. Esse é o famoso peva com cabelo. Olha aí, meu irmão. Ah, moleque. Fazia tempo que eu não pegava um pervossauro, irmão. Olha aí, ó. Ah, que peixasso, velho. Ah, moçada. Já peguei pelo lado. Eu achei que tinha pego um bicho pelo lado, cara. Pô, tomou linha. Olha aí, ó. Que pervão lindo, irmão. Seve ter seus 50, né? Ah, fácil. É, deixa ter seus 50 e pouco. Eu vou medir. Eu tenho uma régua agora. Acredite se quiser. Olha o que eu comprei, amigo. Essas porcadinhas vêm com régua. Vai ser útil. 50 cravados. Já provei esse aqui, ó. Fishing grip. Tem pra vender lá, Biguá? Tem. Ó, tem lá na Biguá pra vender, hein? É, meus amigos. A estreia da camisa nova, ó. Já é camisa da sorte. Olha aí o pevão aqui com o Biguá. Alô, Biguá. Tá aí, ó. Galera, quem quiser comprar essa camisa, eu vou deixar o link na descrição aí. Só arrastar pra cima, beleza? Tamo junto. Uhul. Tá piscando? Tá gravando? Pega aí então, Biguá. Aqui, ó, pro YouTube. Pevasso, pevasso. Vai, garoto. Vai-te embora, vai. Oi, foi que foi mansinho. Vamos lá, atrás de mais. Uhul, salva-se. Arroba, luto. Vem aqui. Tu para. Tu não tem tamanho pra isso, não. Vem aqui, meu querido. Olha, senhoras e senhores, depois de um longo e tenebroso inverno, aí, ó. Se nós não íamos achar um robalhinho aqui. Aí, Biguá, obrigado. Aí, ó. É pequeno, mas é robalo. Aí, vai. Tem cheiro, não? Meu Deus, e é bom, velho. Como é que pode cheirar tão bem? Vamos lá, camarãozinho pequeno. Estou usando aqui uns sete centímetros. Um chá escuro com glitter ouro. Vamos lá. Bateu bem manhãozinho. Mas deu pra ferrar o bichinho. Vamos lá, vamos lá atrás de marcha. Cara, pode ser uma tartaruga, mano. Tá filmando? Ou é uma... Mano, que peixe é isso, cara? Ah. Pode não ser um peixe, tá? A linha tava no fundo, arrastando. Estourou. Hihihi. Não era robalo. Nem, rapaz. Mas era um peixe bom, cara. Ai, cara, eu forcei, velho. Era um monstro. Estourou na linha, velho. Era um monstro, era um monstro. E o bairro tá... O que que era, mano? Tartaruga não era nunca. Com essa arrancada aí, nunca. Ô, sorte que eu peguei a vara bem na hora, porque ele tava tomando linha, cara. Tava levando a vara. Falei que aqui era um lugar bom. Não, mas não era robalo. Não, robalo não era. Mas tartaruga não era também. O que que podia ser, cara? Ah, uma... Uma raia? Uma...